Oi, tudo bem? Meu nome é Marcelo Carvalho, sou cirurgião dentista, especialista em prótese e participei ano passado das palestras do Laboratório Clélio. Gostaria de indicar para vocês como tem uma grade muito interessante, vários profissionais renomados, grandes ídolos da odontologia. Gostaria de indicar para vocês estarem participando esse ano dessas palestras. É isso mesmo. Obrigado.